É, não tá dando pra ver muito longe ainda, meu pô, ó, nebrina e nebrina e chuva. Bom domingo pra todo mundo, hoje acho que é 12, né? Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Dilúvio de São Paulo Mauá, até porque o cara não para de chover, meu pô, não para de chover. H2O com força, debaixo desse babuzaco a polícia pode ficar, ó. Aquele secadorzinho de cabelo pegando a velocidade aí, né? Estamos quase chegando aqui na... Acho que é o distrito, né? Distrito São Roque do Pinhal. A terra do Valmir, da... Da Jaine Fernandes. Salve e abraço pra eles. Valmir, pra Jaine, pra filha deles. Pra todo mundo da região ainda, hein? Pra todos que acompanham o canal aí. Pegar um pedacinho do vídeo, passando em São Roque do Pinhal, mostrar como é que tá hoje. Tá meio empassadão, mas é que é empassado o vídeo. Bem nebrinoso, chuvoso, e tuduoso. Vai vendo, né? Vai vendo. Saí ontem de Mauá, ontem sábado à noite, tava começando a escurecer, né? Saímos lá mais ou menos 18h30 pra 19h. Saiu um chuvendinho e peguei um dilúvio na estrada, hein? Tô aqui até Piraju. Tô aqui até Piraju, pernoitei ali. E agora tamo por cá. É o distrito aqui mesmo. É o distrito São Roque do Pinhal. Chuva que Deus manda, hein? Tem que trocar essa lampadinha, senão não vai dar sossego pra nós. Tem que ficar gritando nas nossas orelhas. Choveu largado, hein? Nós vamos chegar na casa com chuva, hein? Choveu e chovido, domingão hoje. Pelo menos vamos passar o meio-dia e pós-noite em casa, se Deus quiser, né? Até eu chegar em casa vai ser pra hora do almoço mais ou menos. Mas tá bom, né? E é meio-dia que nada. Meio-dia e uma noite. Parado o trânsito que é hoje, ó. 7h20 da manhã. Tempinho bom de dormir, né? O povo... Quem não precisa trabalhar... Tem gente que trabalha no domingo, né? Quem não precisa trabalhar não é o domingo. Com certeza, não quer saber levantar cedo hoje. A não ser o povo mais... Mais lá de trás, né? O povo mais antigo. Que gosta de levantar cedo, né? O galo cantor já tá de pé. Ganha do galo. Né? Mas a almoçada de hoje, se puder, dormir tá meio-dia. Eles agradecem. E é assim a coisa, né? Passando aqui no distrito de São Paulo do Pinhal. Então, é isso aí. Choveu chovido. Choveu largado. Choveu pra caramba. De São Paulo aqui, com chuva. Parei pra dormir com chuva. Não teve nem como descer do caminhão. A hora que eu parei pra... Pra pernoitar, não deu nem pra descer. Chuva largada, hein? Só barulho de chuva no teto. Foi como eu dormi. Não dormi nem a criança. Essas duas últimas noites não dormi. O necessário, né? Dormeiam cinco horas por noite só. Eu gosto de dormir no mínimo. Seis, sete horas. O ideal seria oito, né? Para não se judiar, né? Aqui é a PR218KM28, que é bem que passar agora. Se eles querem que leve até João Quintal, ora. Vou chegar no posto mais horas, tomar um café. Acho que acabaram de chegar em casa, né? Deixa eu rodar aí pra vocês terem vendo como é que tá. E a pista assim fica... Fica liso, né? Fica perigoso. Tem que programar as feriadas, se precisar de frear. Fica liso. Ainda mais agora que eu tô leve com... Ergui o eixo do cavalo, tá erguido, e dois da carreta. Tem dois da carreta rodando. E dois erguidos da carreta, né? E um do cavalo. Mas já ficou leve. Ficou leve, fica perigoso da era, né? Tô falando assim, carretas vazias, né? Fica perigoso pra todo mundo, né? Pra moto, pra carro. Pra tudo que tiver na rodagem, tudo fica perigoso. Choveu, a velocidade tem que ser bastante reduzida, né? A questão de frenagem mesmo aí, não é como o tempo seco, né? E vamos pra escorregar. Então tem que ficar ligeiro com o tempo assim, né? Fica ligeiro, né, meu povo? Já que comecemos aí, vamos levar até a Jaquitávora, pra vocês terem vendo. Jaquitávora, moiada. Moiada. Rancho do... Doduda. Esse tempo fica ruim que o vídeo fique meio embaçadão. Mas... Tem que mostrar o dia a dia, né? O que que se encara na estrada. É lebrina, é chuva, é sol. Bastante situações... Adversas, né? Do clima, tempo, trânsito. Não é só aquele tempinho, grarinho, que a gente pega, né? A gente pega o tempo aí... E compromete bastante aí a... A dirigibilidade. A segurança. Que exige bastante atenção, né? Barro do Cruzeiro, distinto do Joar. Entra por carro, não precisa de dois lados. Não sei se é de lado ou de carro. Já, já, né? Vamos passar a Jaquitávora. Desce a subida... Desce a descida que sobe a... Passa a ponte, né? Tem uma subida ali. Já... Se bicampa a Jaquitávora. Onde o Jaquitávora... Agora não tá mais? Tem bastante Jaquim ainda, né? É transparente de Jaquim e Jaquitávora também, né? Que pescar as varinhas tá aí, só... Só colher a... A bruta. Eita, essa chuvinha aqui é bom pra colocar aí um... Assistir um vídeo, né? Colocar uma pipoquinha pra estourar. Aqui o suco e refrigerante pra acompanhar. Se tiver frio... Vai pro sofá, uma cobertinha pra esquentar. E deixar o vídeo rodar. Passear com nós pras estradas. Pra ver o tempo passar. Eita! Só pra rimar? Agora virou rimador, então. É pra acabar. É louco! É louco! É, o povo! Vai usar boa, né? Vai usar boa esse tempão e a roça agradece, né? É, o caminhãozado de madeira que puxa madeira pra cravinho. Então tudo parado pra beira do estado, pra trás aí, porque chove. Não tem acesso aí pro... Pra... 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 Pra entrar no... No trecho, né? De barro, coisa e tal, né? Então se não tiver madeira aí puxada pros macadãs, pros trechos mais firmes. Comprego meio de campo, chuva, né? Não, pega um caminhãozão pesado, chega e já que tá. Se tiver esses passos, não tiver ninguém. Daria até pra não passar ele mais. Não vai... Ele chinelou a coisa, hein? Coerou de... É... Sereno. Chega muito perto dele sereno. A gente se esconde, para brisa. O rapazão que fica quebrando pedra aqui na barreta, o bicho é ninja, hein? Deu de bola o esquema dele quebrar pedra, hein? Esse dia eu passei, ele tava quebrando pedra ali. Bem-vindo ao Joaquim Távora. Então, tamo chegando ao Joaquim Távora, 10 minutos de vídeo. Esse Maranata aqui é um posto novo, né? Não tão novo, mas é um posto que foi colocado recentemente aqui, né? Na banda de cá do... Do... Do Joaquim Távora, né? Joaquim Távora molhado. Hoje, dia 12 do 3 de 2023. Tá molhadinho, molhadinho, Joaquim Távora. Fizeram um esquema legalzinho, né? Nos cruzamentos aí, ó. Bem florido, ficou show, né? Os caras que fizeram esse serviço aí nos calçamentos, ó. Os caras são detalhistas, bem arrumadinho. Não fica a testa nenhuma. Eu estive observando. Sempre que os caras estavam fazendo esses calçamentos aqui, os caras são bem detalhistas. A equipe que fez esse serviço. Não sei se é prefeitura, o que que é. Peço nos caras caprichosos. Gostei do serviço deles. Porque lá na nossa cidade, lá na Figueira, teve uma equipe que fez lá. Deixaram o trenzinho aí na linha. Feitaram pro Natal e ficou aí. Até agora. Não tava falando da equipe que fez lá na nossa cidade, na Figueira, mas penso na equipe que... Que deixa gato sem... Testa nas calçadas. A gente observa a qualidade do serviço. Não precisa... Qualquer um observa, né? Essa equipe que fez aqui em Jó Quintal, parece que você olhar esses calçamentos aí na lateral. Os caras são bem detalhistas. Não deixa degrau pra ficar tropicando. Testinha nos calçamentos aí nesse assentamento dessas... Dessa lajotinha aí, né? Os que fizeram lá na nossa cidade lá. São matão. Essa senhora, hein? Os caras são matão, hein? Não sei se a mão de obra é mais barata. Não sei. Sei que comparando com esse daqui, perderam feio. Não sei se é prefeitura, não sei se é firma terceira, não sei dizer. Estou falando da qualidade do serviço, né? Dei uma pausa aí que demorou pra abrir o... Demorou pra abrir o sinaleiro. Então, meu povo, não estamos falando mal de ninguém em questão do serviço. Estou fazendo uma comparação da qualidade do serviço, entendeu? Estou falando que a equipe que fez esses calçamentos na lateral, essas coisas de jardinzinho aí, ó. Os caras são perfeitos no acabamento. Pelo menos no meu ponto de vista, né? Estou dizendo no meu ponto de vista. Comparado com a equipe que fez lá na nossa cidade. Lá da nossa cidade. Deixou a desejar. Ficou bem matadão, né? Não estamos falando mal de ninguém. Estou falando... Estou comparando o serviço daqui com o serviço que foi feito lá, entendeu? A gente observa, né? Por isso que é que eu falo. Tudo que a gente for fazer, tem que procurar fazer bem feito. Porque... A gente é vijado na coisa que a gente faz, né? A gente é vijado. Se a gente fizer bem feito, a turma vê que você faz bem feito. E se você fizer, deixar a desejar na qualidade, também é visto, né? Isso daí... Vai fechando as coisas pro lado da gente. A qualidade de serviço pra quem precisa de trabalhar. É o tudo, né? É a arma do negócio. Chegar aqui no Mazote. Aqui é o posto Mazote. Aqui já é a BR-092, né? Ver se eu acho um lugarzinho pra ficar aqui. Pra mim... Não vou lá lá, porque pra dar ré depois dá trabalho. Então vou entrar por cá. Caminhãozada tá aqui, tudo moiadinho. Choveu, chovido. Beleza, meu povo? Fica com Deus. Vou ali. Fiz um videozinho de uns 15 minutos aí. Tá bom? Vou ali só tomar um cafezinho e comer embora. Agora tô pertinho de casa. Se Deus quiser, mais uma hora e meia tô em casa. Fiquem com Deus aí. Bom domingo. Deus abençoe cada um. E boa chuva horária pra vocês. Não sei se tá chovendo ou não que vocês estão, mas desde São Paulo, ou desde Mauá, peguei chuva. Ontem peguei uma chuva em São Paulo. Deu até medo de rodar. Até no rádio tava falando que o bicho tava pegando lá. E nós tava lá torando a chuva horária no peito. Mas graças a Deus já tamo aqui em Joaquintal pra tomar um café pra nós ir embora. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui.